A União Desportiva de Zonko recebe às 15h desta quarta-feira, no Caldeirão de Chivevo, os zambianos do Uncana Futebol Clube, em jogo pontuável para a primeira mão da primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de Africanos. A segunda mão será disputada sete dias depois desta partida em solo zambiano.